Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e editor Oficina Raquel apresentam Lugar de Mulher, Feminismo e Política no Brasil Texto organizado por Lívia Magalhães Narrado por Cíntia Rosini Coleção Pensar Político O início da abertura política e da chamada transição democrática no período final da ditadura civil-militar marcou também o começo de um ciclo político caracterizado, por um lado, pela formação de uma inédita sociedade civil e, por outro, por um processo de construção institucional que perpassaria as décadas seguintes e que teria um de seus principais marcos na promulgação da Constituição de 1988. No entanto, mais de 40 anos depois, esse processo está longe de terminar. Apesar de, ao longo dessas quatro décadas, inúmeros avanços terem ocorrido, a jovem democracia brasileira se encontra longe de estar consolidada. Em uma sociedade profundamente desigual, mesmo com a notável melhora dos nossos indicadores sociais nesses primeiros anos do século XXI, fortemente hierarquizada e marcada pela violência real e simbólica, a tentação autoritária, muitas vezes travestida em salvacionismos, continua a ser um espectro a nos rondar e a cidadania plena ainda é um horizonte distante. Compreender a dinâmica política dessa sociedade tão complexa e multifacetada e as complicadas tramas e teias nela presentes é sempre um desafio para os acadêmicos e intelectuais que se propõe a fazê-lo. Afinal, como assinala o historiador francês Pierre Rosavallon em Por uma História do Político, o político deve ser entendido como um processo social cuja natureza não está dada de forma imediata e ao qual devem ser restituídas a espessura e a densidade das contradições a eles subjacentes. Para tentar apreendê-lo, é necessário reconstruir um modo por que indivíduos e os grupos elaboraram a compreensão de suas situações, enfrentar os rechaços e as adesões a partir dos quais eles formularam seus objetivos e, fundamentalmente, retraçar de algum modo a maneira pela qual suas visões de mundo limitaram e organizaram o campo de suas ações. É este desafio que a coleção Pensar Político da Oficina Raquel se propõe a enfrentar, ao levar a um amplo público leitor, os principais temas e debates da agenda política brasileira contemporânea, situando-os dentro de processos históricos mais longos e indo além das questões meramente conjunturais. Escritos em linguagens menos formal, mas sem perda do rigor acadêmico e da qualidade intelectual, os artigos que compõem cada um dos volumes da coleção, sempre articulados em torno de um eixo temático, são elaborados com o intuito de estimular a reflexão, o pensamento crítico e o debate político qualificado, vetores que são fundamentais para a construção de uma sociedade democrática e plural. Adriano de Freixo, coordenador da coleção, na voz de Cíntia Rosini. Introdução Mulher, tua apatia te mata. Não queira de graça o que nem você dá pra você, mulher. Tua apatia te mata. O que você vai fazer? Vai dizer o que vai acontecer com você? Hoje eu não quero falar de beleza. Ouvir você me chamar de princesa. Eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Karina Bur. Em 31 de agosto de 2016, consolidou-se no Brasil, através da ferramenta do impeachment, um golpe de Estado contra a presidenta eleita democraticamente Dilma Rousseff. Estivemos diante de um golpe misógino e machista, em que sua construção desde as eleições de 2014, quando Dilma venceu o candidato Aécio Neves, não poupou o discurso sexista e violento contra a presidenta. Palavras como puta, vaca, piranha e outras de mesmo calão não são novidades para nenhuma de nós. Ao contrário, são comuns quando não seguimos determinados parâmetros sociais que nos são impostos. Ou até mesmo, sem muitas justificativas, apenas como forma de nos desqualificar. Talvez o que tenha feito diferença neste caso é que vivemos uma época em que os movimentos feministas ocupam cada vez mais espaços, participam de debates políticos e sociais com mais intensidade e denunciam as ações do patriarcado através de novos lugares, que geram maior visibilidade à luta. Com o avanço e popularização de novas tecnologias, principalmente a internet e as redes sociais, os movimentos sociais ganharam novo fôlego, aprofundaram suas denúncias, ampliaram a militância. Hoje, não há de se negar que o feminismo é tema de debate público. A nova onda feminista ganhou até o nome, Primavera das Mulheres. No contexto da revolução e expansão da internet e das redes sociais, algumas ações ganharam destaque nos últimos anos. Primeiro veio a campanha Chega de Fio Fio, da ONG Think Olga, em julho de 2013, que procurou denunciar e mapear assédio contra mulheres em locais públicos. A campanha, que começou com a divulgação de imagens pela ONG contra esse tipo de violência, teve tal repercussão que se transformou em um movimento coletivo de denúncia, que resultou em um projeto e, posteriormente, em um livro, fruto da pesquisa realizada pela ONG analisando alguns dos casos denunciados. Este site é uma tentativa de mapear os lugares mais incômodos e até perigosos para mulheres no Brasil. Se você sofreu assédio ou algum outro tipo de violência, compartilhe aqui seu depoimento. Também é possível dividir histórias que você testemunhou. Juntas, poderemos reunir dados importantes para combater este problema. Pouco mais de dois anos depois, em outubro de 2015, uma nova campanha da Think Olga reativou polêmicas nas redes sociais. Hashtag meu primeiro assédio. Desta vez, a denúncia se voltava ao assédio na infância, a partir de comentários sexuais sobre a participante de um programa infantil. Uma menina de 12 anos se inscreve no programa de televisão pois ama cozinhar. Na internet, homens se sentem atraídos por sua aparência e, ignorando sua idade, resolvem tecer comentários de cunho sexual sobre a criança. O fato gera revolta nas redes sociais, mas não é preciso ir longe para encontrar histórias parecidas. Basta pedir para que as mulheres olhem para o próprio passado. Quando elas são convidadas a contar a história da primeira vez que sofreram assédio, descobrimos que esse comportamento é muito mais comum do que se imagina. E só é preciso imaginar, pois esse terror vive escondido sob um manto de culpa e segredo, tecido pelo machismo para cobertar os homens e culpar as vítimas. Dois meses depois, em novembro de 2015, a campanha Meu Amigo Secreto tomou conta das redes sociais brasileiras. A corrente foi iniciada pelo coletivo feminista Não Me Calo e o objetivo era simples, com a hashtag Meu Amigo Secreto denunciar os homens que agiam de forma hipócrita em relação às mulheres. Apesar de incluir todo tipo de perfil masculino, as denúncias chamaram atenção para um novo grupo, a dos esquerdomachos. À primeira vista, ele é um fofo, carinhoso, mente aberta, que entende as lutas feministas e as apoia. Mimada, estérica e exagerada são alguns dos termos comuns ao abuso psicológico sofrido nesse tipo de relacionamento. O gaslightning, é de fato um dos pontos marcantes desse tipo de violência. Em 2016, a campanha virou livro, coletando as principais denúncias. Essas três campanhas trouxeram para o debate público algo que a maioria da sociedade procura ignorar, a violência cotidiana e psicológica que atinge qualquer mulher. De um modo geral, o senso comum associava violência de gênero a casos extremos, como agressões físicas e assassinatos. O que a primavera feminista, ou a quarta onda feminista, trouxeram como o mais impactante foi, além de reforçar a violência física já denunciada, expor outros tipos a que somos expostas em nosso cotidiano. Além disso, também rompeu com a ideia da violência de gênero como algo do âmbito privado, mostrando que assédio e violência também são constantes nos espaços públicos. E o mais importante, mostraram que a violência, além de cotidiana, é feita por todos. Nossos pais, amigos, familiares, namorados, maridos. Provavelmente todo homem, em algum momento de sua vida, praticou algum tipo de violência contra uma mulher. Na realidade, praticou consecutivas formas de violência de gênero, sem sequer reconhecê-las como tal. E isso é parte do problema. Os homens não pensam na questão de gênero, nem notam que ela existe. A legislação brasileira também avançou nas últimas décadas. Em 1980, foi criado o SOS Mulher. Em 2006, a Lei Maria da Penha, Lei de nº 11.340, barra 2006. E em 2015, a Lei 13.104, barra 15, que tipificou o feminicídio como crime hediondo. Mas ainda falta muito. Infelizmente, nem as lutas dos últimos séculos e atual, assim como as leis, significam um panorama positivo. Apesar das conquistas, ainda vivemos uma realidade assustadora. Como aponta o mapa da violência de 2015, o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking mundial de feminicídios, com 4,8 a cada 100 mil mulheres assassinadas. O que significa 13 mulheres assassinadas por dia no país. Dessas vítimas, 4.762, ou seja, 50,3% foi morta por familiares. E 33,2% dos casos foram crimes cometidos pelo parceiro ou ex. Ou seja, ser mulher no Brasil hoje significa termos as mesmas chances de morte na rua como em casa, entre aqueles que supostamente nos amam. Como destacou a ONG Think Olga, homens e mulheres são vítimas de formas diferentes. Eles, principalmente no espaço público. Nós, majoritariamente vítimas de violência doméstica e sexual. O mapa da violência também destaca outro ponto que merece atenção e tem sido destaque na luta feminista. O assassinato de mulheres negras, que aumentou 54% entre 2003 e 2013. Essas mulheres são duplamente oprimidas, por gênero e raça, e vivem em uma luta ainda maior para conquistar seu espaço e lugar de fala, e garantir o protagonismo em suas próprias demandas. E, de um modo geral, o feminismo como forma de luta política continua sendo atacado e questionado por diversos grupos sociais. Como aponta Shimamanda Ngozi, só queria ilustrar como a palavra feminista tem um peso negativo. A feminista odeia os homens, odeia sutiã, odeia a cultura africana, acha que as mulheres devem mandar nos homens. Ela não se pinta, não se depila, está sempre zangada, não tem senso de humor, não usa desodorante. Reduzir o feminismo desta maneira é uma forma comum de deslegitimação. É ignorar os índices já mencionados, assim como outras estatísticas chamativas, que as mulheres continuam sendo majoritariamente responsáveis pelo trabalho doméstico, tanto do cuidado da casa como dos filhos.